Boa tarde, senhor presidente. Em nome dele, cumprimento os demais membros da mesa. Muito boa tarde aos demais vereadores, a todos que estão aqui presentes na plenária, aos que nos assistem na TVL. Eu venho aqui para apresentar... Obviamente, críticas são sempre construtivas e necessárias, para que a gente possa agilizar os processos. E, obviamente, a gente precisa estar em cima desse procedimento para que o procedimento alcance o mais breve possível o seu fim. Mas vim aqui para falar de obras. Eu acho que é uma das nossas obrigações, e eu posso falar a você, que está nos ouvindo e vendo, e lançar um desafio. Você entre no site da prefeitura, que é o www.blumenau.sc.gov.br, você verá obras diariamente. Eu lanço esse desafio a todos vocês. Obviamente, é claro que é muito fácil. Nós estávamos aqui criticando, mas eu lanço esse desafio a vocês. Verifiquem no site e vocês verão. Vamos lá. Três novas ruas com pavimentação foram entregues à comunidade neste final de semana. Foram os bairros do Baden-Furt, o bairro do Passo Manso e o bairro do Salto. Salto Weisbach. Com isso, são 207 mil reais de investimentos. A comunidade agradece mais uma obra como essa. Nós teremos aí um alerta à comunidade, que será a substituição da ponte Arnold-Hemmer, que é uma situação que traz um pouco de transtorno, mas a comunidade não precisa ficar preocupada, pois durante esse período, é que eles façam a execução da obra, tem toda uma situação de segurança para ser feita pelo próprio complexo do Baden. Essa obra também será concluída dentro de um prazo esperado. Agora, nós teremos, nesse final de semana agora, nós teremos aí a assinatura da ordem de serviço na Itopala Central, na rua Ricardo Gheorghe. Essa obra aí é uma obra financiada pelo Badesc, ou seja, o município vai pagar por esse procedimento, não é gratuito, e não paga pouco por esses juros financiados, R$ 745.302. Teremos aí o asfaltamento da obra, que terão a conclusão em até 180 dias. Vou falar também aqui do Procomóvel, mas o vereador Beto Tribé, sendo da sua região, eu já esperava, o Procomóvel vai estar presente aí na Fortaleza Alta, mais um dia de atendimento à comunidade, o Procomóvel vai estar lá no seu horário de atendimento das 13h às 16h, onde o consumidor pode abrir as reclamações, ele pode formalizar as reclamações, verificar andamento de processo e assim por diante. Também queria falar um pouco da PL 6699, que ela trata, que assegura ao consumidor o direito de receber gratuitamente um produto, caso esse produto esteja com prazo vencido, mas eu vou fazer uso da palavra no momento oportuno, para falar sobre a legislação, acho que é um projeto de lei muito importante, não só para o Blumenau, e que a gente dê mais um exemplo no que diz respeito aos produtos vencidos. Por fim, eu quero deixar bem claro que independente de estarmos durante um período de Oktoberfest, eu falei na semana passada, várias pessoas vieram me perguntar o que se tratava, não posso falar do que se trata, mas eu posso dizer que amanhã será mais um dia importante para a defesa do consumidor de Blumenau. nós teremos uma ação muito forte, ela será uma ação que infelizmente ela é necessária, assim como infelizmente é necessário multar alguns condutores de veículos para que eles aprendam que a velocidade é de 60, não de 180, nós faremos aí sim mais um procedimento aí durante o dia de amanhã inteiro que fará com que Blumenau dará mais um exemplo para a defesa do consumidor e com isso eu espero que a parte que será agraciada com o dia de amanhã preste mais atenção na cidade de Blumenau e cumpra com o seu direito e seu dever, principalmente com o seu dever, que ele não vem cumprindo durante muitos anos. Para finalizar, senhor presidente, mais 30 segundos. Mais um minuto, a vossa excelência, vereador Caminha. Só para a gente deixar bem claro, vereador Ivan Nath, e foi me passada essa informação, o Alexandre Matias pediu exoneração no mês 7 de 2014 e a Joyce também em setembro de 2014, ou seja, eles estão exonerados do cargo, só para passar essa informação. Era isso. Dois chupinhos mesmo.